E aí, Juliano? Isso aí, galera. Bem-vindos a São Paulo Paraquedismo. Mais um dia de salto aqui, domingo, sabadão, dia 14 de dezembro de 2019. Vamos conhecer o Felipe, o maluco vai jogar de paraquedas aqui com a gente. Um dia tá bom pra salto. Tá aqui o Felipe aí, ó. E aí? Beleza, Felipe? Beleza. Primeira vez? Primeira vez. Vim com dois amigos que forçaram muito a viagem, mas agora tô empolgado. Agora se resolveu que pode ser que valha a pena, né? Vamos descobrir, então? Vamos lá. Vamos subir a 12 mil pés de altura, caindo a mais ilusões por hora. Preparado? Preparado. Vai cair? Agora fica vendo o maluco do Felipe aí, vai cair ali. Oh, tchau! Hey! E aí? Higylan! Tchau, Tchau! Obrigado. 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 Comentários para mim. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu fico esse ideia também. Junte ao mesmo formador. Eu passei onde acontece. Se já é,활as e każda. Eu passei rispofa. Eu passei isso chave carne. Não tem problema. É o saatийya. Eu passei isso. Valhã. Eu sou o único e eu passei Eu passei, eu passei Eu passei, eu passei Caralho! Nossa! Wow! Chegamos! Cara, muito legal! E aí? Muito maneiro Tô voltando para a queda agora Puxa a mara da esquerda do quad . . . . . . . . E aí, o que aconteceu pra gente, como é que foi? Superou a expectativa, muito bom, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro, caída livre, Caída livre, caída livre. Obrigado pelo salto, pela confiança, pela escolha São Paulo para aquedismo, e você também, galera, vem pra cá.